Obrigado. Obrigado. A leste e a oeste, que poetas, físicos e filósofos afirmaram. Todas as coisas visíveis e invisíveis decorrem de uma composição variável destes elementos. Terra, água, ar, fogo, dança, poesia, música e luz. Tudo num só mundo. Todo o mundo num só espetáculo. Terra, eu sou a terra, eu sou a vida. Do meu barro primário vai o homem. De mim vai a mulher e vai o amor. Vai a água, vai a ponte, vai o fruto e vai a cor. Eu sou a fonte original de toda a vida. Sou o chão que se prende à tua casa. Está-lhe a coberta de flor, a mina constante do teu poço. Sou as figas de graça do teu lado. E a certeza tranquila, só tens puxas. Eu sou a grande mãe universal, tua filha, tua noiva, esposada. Mulher e o vento que te fundas. Sou a terra, a estação. Eu sou o amor. Mulher e o vento que te fundas. Amém. 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 A Terra ensina-nos mais nós próprias do que todos os livros, porque ela nos resiste. Amém. 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 A Terra é a tua antepassada. É sagrada. Deves respeitá-la, agradecer-lhe o alimento e a alegria de viver Se não vires nenhuma razão para me agradecer É em ti que estás a falta Em mais de tudo, surgiu o caos E depois gaia e terra Diante do peito para sempre firme a licença de todas as coisas Transportai o cunhado de terra todos os dias E farás uma montanha Tchau 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 Ninguém é mais duro. A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 No fim, tu has de ver que as coisas mais leves são as únicas que o vento não conseguiu usar. Amém. Um estribilho antigo, um carinho no momento preciso, o folhar de um livro de poemas, o cheiro que tinha um dia o próprio vento. As palavras têm a leveza do vento e a força do vento. Amém. 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 O penas de asco cantarola brinca com a aula dos domingos, salta os seis que encontra e faz a costa de corrida. A água também sofre, e quando sofre se faz divina, e vem brilhar em lágrimas, ou se refleta toda a natureza, gênio no vento, transformada em chuva. Bendita seja a água divina, que fecunda, consome, purifica, e que desde pequenininha, feita gota de orvada, mata a sede que as plantas e a violência, e prepara o vestido esplendor da primavera, e que nascirem cinco arras da sede, vêm de tão alto, procurando sempre ter um fim, a vida notável, até perder na renúncia o nome de batismo de seus filhos, e ficar em nome dos maus. E aí Amém. Aqui em baixo é tudo azul, o arco-íris é azul, e é azul a chuva quando mora. Minha casa está no mar, no fundo, bem fundo azul, sem fronteiras, ali vivem corações. Aqui em baixo é tudo azul, o meu lugar é azul, e é azul até dançam as areias. Só se vê estrelas no mar, num silêncio todo azul, e mais as bolhas de ar que nos rodeiam. Aqui em baixo é tudo azul, o arco-íris é azul, e é azul a chuva quando mora. Minha casa está no mar, no fundo, bem fundo azul, sem fronteiras, ali vivem corações. Quando o riso te verbou, um reflexo de calor, como um pássaro liberto no teu quarto. Rio, a mar, é o interior, ondas de sal e vapor, fazem desenhos na água do teu quarto. Minha casa está no mar, no fundo, bem fundo azul, e é azul a chuva quando mora. Minha casa está no mar, no fundo azul, e é azul a chuva quando mora. Minha casa está no mar, no fundo azul, e é azul a chuva quando mora. A chuva quando mora é azul, e é azul a chuva quando mora. As lembranças Aqui embaixo é tudo O arco-íris é azul E é azul a chuva Quando mora E é azul a chuva Cantas E a vida Fica suspensa É como se um rio cantasse Em redor É tudo teu Mas quando cessa o teu canto O silêncio É todo meu Por vezes sentimos Que aquilo que fazemos Não é senão Uma gota de água no mar Mas o mar seria melhor Se lhe faltasse uma gota E aí 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 Uma gota de chuva a mais E o vento grave E desconeceu da terra Através Através de antigos sedimentos Rocha de ignoradas Ouro Carvão Ferro E mármore Um fio cristalino Distante a manhã Partiu Fragilmente Sequeou-se O espaço Em busca de luz Um rio Nasceu E aí Um rio E aí E aí E aí Amém. 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 Tals de Mileto. Diz que é a água. Tendo talvez formulado esta suposição por ver que o alimento de todas as coisas é úmido, formulou a hipótese de não só a partir disto, como ainda o fato de os embriões de todas as coisas terem uma natureza úmida, sendo a água o princípio natural de todas as coisas. Por vezes sentimos que aquilo que fazemos não é senão uma gota de água no mar, mas o mar seria menor se lhe faltasse uma gota. Amém. 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 Não estar lá, mas pensar que eu não deveria ser Hold back the river, let me look in your eyes Hold back the river so high Stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back We are home, a deeper life We rule our lives into the sky But now we crawl against the tide Those days and days of blessing my Hold back the river, let me look in your eyes Hold back the river so high Stop for a minute and see where you hide Hold back the river, hold back Hold back the river, let me look in your eyes Hold back the river so high Stop for a minute and see where you hide A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigada. 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 Foi por amor aos homens que Prometeu enganou Zeus, fazendo-lhe escolher um monte de ósseas de carne, deixando o resto aos homens. O Deus ficou revoltado contra Prometeu e contra homens muito mortais. Para os punir, decidiu deixar de nos enviar fogo. Então Prometeu auxiliou-os uma vez mais. Roubou algumas sementes de fogo à roda do sol e levou-as para a terra. Prometeu ser divino, amém do mangane, titã gigante, monstruoso e promovial. Prometeu pertença do mundo do homem e escolher de habitar a terra dos homens. Mortal que escolheu a imortalidade para auxiliar outro. Prometeu preso e libertado, benfeitor castigado, monstro belo e humano. Ladrão de fogo divino, fogo sábio, fogo nosso. Prometeu, pediu-as. Prometeu. Prometeu, pediu-as. . 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 Música Música Boa tarde, nós somos o outro dois Nas ritardas temos o sempre E o Miguel O meu bateria é o Gonçalo E o baixo, a cara E o apercebido especial é a parola Eu sou, eu sou da moita Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou O fogo na branda ser ardia Vendo o rosto gentil que na alma vejo Se acendeu de outro fogo do desejo Por alcançar a luz que vence o dia Ditosa aquela flama que se atreve Apagar seus ardores e tormentos Na vista do que o mundo tremer deve Namoram-se, Senhora, os elementos de voz E queima o fogo aquela nave Que queima corações e pensamentos Amoram-se, Senhora, os elementos de voz Amoram-se, Senhora, os elementos de voz Amoram-se, Senhora, os elementos de voz E queima o fogo é a noite O Love it be told Se inscreva no canal 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 E o calor Foi dança Estava escrito E o calor 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal e ative o nosso canal. 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 E ative o nosso canal.